Eu estou aqui no primeiro encontro de mulheres motociclistas aqui de Posto de Caldas e região, mas agora eu vou falar com o Wilton Rogério de Almeida, já que o Wilton é uma pessoa que viajou muito, fez aí de Alasca, São Paulo e outras viagens. Conta um pouquinho da sua experiência com motociclista e pelo mundo. O que eu gosto de falar aqui é que o motociclismo é uma opção de vida, é uma filosofia, é uma ideologia de vida. Então, eu adotando isso como filosofia, eu decidi desde muito cedo que eu gostaria de conhecer o mundo de moto. Então, saí percorrendo o Brasil porque eu tinha que conhecer primeiro o quintal da minha casa antes de sair pelo mundo. Fiz Transamazônica, fiz todo o litoral brasileiro até Belém do Pará e depois eu fiz uma viagem que foi desde o Círculo Polarático até São Paulo, onde eu moro. E essa viagem está relatada aqui nesse livro. Nessas viagens todas, o que você mais viu de inusitada assim, que te chocou, que te surpreendeu assim, Wilton? A coisa mais surpresa, a maior surpresa que eu tive é perceber que na essência o ser humano, ele é bom, ele faz parte da natureza e ele consegue trazer você para dentro do ambiente dele de uma forma bem cativante, bem apaixonante. Essa parte mais importante, mesmo nos países, nos confins mais remotos da África ou da Amazônia ou da América Central, onde os conflitos são muitos, mesmo nesses lugares, a coisa que mais me surpreendeu mesmo foi o fato de as pessoas receberem a gente com o coração aberto, sempre. Todo aquele problema que muitas vezes a gente acredita, porque tem aquela ideia que tal país é perigoso, tal país as pessoas são ruins, são más, só vivem em conflito, ela se quebra no momento quando você adentra o país e vai percorrer. É sempre tranquilo. Obrigado.